Educação é um tema transversal que está em todos os momentos da nossa vida e aqui, como é que a Federação toca na educação? Nomeadamente no desporto, porque o desporto é uma peça fundamental da educação, os gregos já diziam mente sã em corpo são, exatamente porque nós precisamos deste equilíbrio entre os dois e eles ajudam-nos a estar melhor connosco, a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e que no final pode ter também um contributo positivo na aprendizagem dos alunos. É, portanto, um parceiro de peso que se acrescenta aos municípios que estão a aderir, às várias empresas, às várias famílias, aos vários setores da sociedade que todos estão a juntar neste papel único de inspirar, de partilhar conhecimento e de valorizar o papel dos professores na nossa educação. Estamos todos convocados, juntem-se a nós! Tchau!